Desenha o Goku realista, é claro, bora lá! Bom galera, esse aqui é um tipo de desenho que eu curto demais fazer, inclusive já deixem aqui nos comentários algum personagem de Dragon Ball que você gostaria de ver na versão realista. Nesse desenho aqui eu utilizei o papel Fabriano 4L e os lápis da Prismacolor, Carandache Luminance, Faber-Castell Polychromos e Faber-Castell Super Soft. Pra fazer o fundo, como sempre, eu utilizei um aerógrafo pra fazer esse fundo desfocado e logo depois eu fiz mais alguns detalhes com os lápis de cor. Eu demorei em torno de 9 horas pra finalizar esse desenho. E esse foi o resultado final. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e me seguir aqui. E se você quiser aprender a desenhar assim, clica lá no link da Bill. E aproveita que o curso tá com uma promoção de Black November de 60% de desconto. Fui!